Eu quero avisar que a partir de agora, daqui a mais um minuto, nós deixaremos de ser transmitidos pela TV Senado, por conta da nossa programação permanente que entra a programação já estabelecida pelo Senado, de acompanhamento do plenário. Mas nós continuaremos, para quem está nos acompanhando, pode continuar nos acompanhando através do nosso site, que também está transmitindo e que nós poderemos continuar recebendo, inclusive, a sua colaboração pelo portal Cidadania. Só para reforçar, senador, dizer que essa audiência vai ser retransmitida durante o horário, na sua totalidade, durante a semana. Não teremos prejuízo em quem puder assistir depois, mas quem está assistindo nesse momento não vai poder assistir ao vivo, diretamente, como nós estamos até agora sendo transmitidos, a partir de agora, não mais. Eu gostaria, portanto, de passar a palavra à doutor Marcelo, para que ele pudesse também responder. Bom, várias questões. Primeiro, falar que, felizmente, eu concordo com quase 100% o que o professor Inácio Cano disse, o que é incomum quem trabalha com segurança pública, porque, realmente, há falta de consenso sobre várias questões, mas, felizmente, essa banca parece que aponta no mesmo caminho. Com relação à possibilidade de verificar as informações por hora, a situação das ocorrências de homicídio. Em 2008, ou seja, num período anterior à lei de acesso à informação, eu tive acesso a um conjunto de informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, oriundo do Infocrim. Infocrim é um sistema informatizado dos boletins de ocorrência. Eu tive acesso a uma parcela desses dados e, com esses dados, em 2008, foi realmente possível verificar a situação e o horário do dia. E não só de homicídio. Eu tive dados de roubo e furtos, por exemplo. O que era interessante observar, por exemplo, que, em São Paulo, por exemplo, roubos ocorridos em transporte coletivo era mais comum no período noturno, enquanto o furto, por exemplo, era no período matutino. Com relação a homicídios também, naquela época, foi possível identificar que os homicídios aconteciam com maior frequência nos finais de semana, da noite de sexta-feira até a tarde de domingo. Então, acontecia mais ou menos neste período da semana com maior frequência, e no período noturno, sim, era mais frequente do que no período matutino ou diurno. Então, realmente, existe essa informação, mas eu citei. Eu tive acesso a essa informação no período anterior à lei de acesso à informação, porque essa lei não resolveu nada. É muito comum nós, pesquisadores, solicitarmos acesso à informação e simplesmente não é dada essa informação. Ou eles falam que é por uma questão de sugilo, ou uma questão estratégica, ou ainda eles relatam que foi formada uma comissão que vai julgar a pertinência do pedido do dado, uma comissão que muitas vezes ainda não existe e que, do ponto de vista de um período de pesquisa, ela retarda o acesso à informação até um ponto onde você não precisa mais daquela informação, o que não adianta. É uma vergonha que o dado que nós temos acesso é de 2012. Ninguém pode falar nada mais recente do que isso no país. É uma vergonha. Mas uma coisa é, existe dados, existe um conjunto de dados. São raros, são poucos, e aqueles que a gente poderia ter acesso, não tem. Vai à segunda questão, os maiores desafios para a apuração dos homicídios. Começa por aí. A gente não sabe o que acontece, porque é uma caixa preta, onde muito poucas pessoas têm acesso, e daí a gente consegue começar a especular por que a gente não tem acesso. Será que não é porque as pessoas acreditam que a sua informação permitiria a crítica ao trabalho? Ou será que as pessoas têm consciência do quão ruim é a sua informação, a ponto de, se eu divulgar essa informação ruim do jeito que é, vai ficar claro que meu trabalho é péssimo, e por isso eu não vou dar acesso a essa informação. Tudo isso vale no ponto da especulação, porque simplesmente a gente não tem acesso a informações de qualidade. mesmo com o sistema nacional que nós temos hoje. E isso é um problema, na verdade, amplo, porque, pensando, Conferência Nacional de Segurança Pública, por exemplo, houve uma no país, enquanto a da saúde teve dezenas. O problema da saúde é muito maior do que a da segurança nesse país? Não. Mas a gente teve, na história desse país, uma única Conferência Nacional de Segurança Pública. Uma. Então, parece que o problema não é tão grave assim. Então, dentro desses desafios está a questão também da transferência, acesso a informações, o que não há hoje, a necessidade dos dados serem nacionais e comparáveis, para fazer uma análise não só do ponto de vista global, mas esses dados têm que permitir a análise local do problema. Então, vocês verificam que existe tecnologia? Existe. Existe dinheiro? Sinceramente, existe, porque o dinheiro investido em segurança pública nesse país é um absurdo de alto. São milhões e milhões de reais direcionados à segurança pública. O problema é dinheiro? Atualmente, eu sou capaz de falar que o principal problema não é o dinheiro, mas é a qualidade do uso desse dinheiro. Bom, então, nós temos dados, nós conseguimos ter tecnologia, nós temos investimento, mas nós não temos transparência. E, associando, por exemplo, o que foi falado para o Michel Misse, o professor Sérgio Adorno, do NEV USP, fez um trabalho semelhante em São Paulo. Ele pegou dados de 91 a 97, boletins de ocorrência, verificou quantos transformaram em inquérito, quantos efetivamente chegaram ao julgamento. E, coincidentemente, só 8% chegaram ao julgamento. Então, nós também vemos uma questão fundamental aqui, que é a questão da impunidade, porque nós sabemos da impunidade. Existem várias linhas teóricas que falam assim, custo e benefício. Qual é o benefício de eu cometer um crime nesse país, mediante o risco de eu ser preso? Enquanto isso estiver na mente das pessoas, essa possibilidade de impunidade, o risco da pessoa se envolver em um crime é muito alto. Isso é fato. Fato qual? Jovem da periferia, para muitos deles, a única opção viável de conseguir dinheiro é se envolver com o tráfico de entropecimentos. Isso também é um fato. É um fato falar para os jovens, por exemplo, que droga é uma coisa que vicia, sim, mas é uma coisa que dá prazer. Então, eles têm que optar por não consumir drogas, apesar do prazer que a droga dá. Tem que falar isso para um jovem? Tem. Tem que falar para um jovem, você não vai se envolver com o tráfico de entropecimentos, porque a chance de você ser morto é muito alta. Mas ele fala assim, mas qual é a chance de eu ser pego? E, peraí, se eu trabalho um mês inteiro, eu vou ganhar um salário mínimo, e com o tráfico eu consigo mil reais por semana. Tudo isso é dado objetivo. Tudo isso é um cálculo que pode ser feito. Tudo isso retrata a realidade do país no momento. Eu citei já na CPI, e isso eu cito sempre, que é a questão que a violência muda no espaço e no tempo. O que acontece? Acontece que, vou imaginar que existe um lugar muito violento. Imagine que você vai fazer uma política de segurança pública naquele lugar e a violência começa a reduzir. A política de segurança pública que você começou a aplicar e começou a dar resultado, à medida que a violência cai, ela perde a força e se torna necessária uma política mais adequada àquele novo contexto naquele outro momento. Outra questão, mudança demográfica, como foi falado pelo professor Inácio Cano, é fundamental. Imagine uma comunidade onde só tem casas, é vendido tudo, agora tudo tem prédio naquele mesmo lugar. A dinâmica social é a mesma? Não. A dinâmica da violência vai ser a mesma? Também não. Então, com relação à migração que foi falado aqui, olha, uma coisa é a migração no sentido mais correto da palavra do antigo da violência. Em São Paulo, por exemplo, depois que aumentaram a segurança em estabelecimentos bancários, houve uma migração do crime a banco a roubo de carga. Isso é uma migração. Houve uma migração para o interior? Houve uma migração do sudeste para o nordeste? Não. Não houve uma migração nesse sentido. O que houve é, existem circunstâncias específicas naquele lugar, contextuais, que estão relacionadas à questão da pobreza, da renda, de infraestrutura, do fácil acesso à arma, a fácil acesso a drogas, a questão do alto consumo de bebidas alcoólicas por jovens. Tudo isso é contextual. O problema é que a gente não tem informação qualificada para identificar qual é o problema naquele momento. Então, eu vou para a questão fundamental. O que a CPI deve fazer? Concordo plenamente com o professor Inácio Cano sobre o Plano Nacional de Redução dos Homicídios. Mas esse plano é nacional pensando na perspectiva de que cada lugar tem um problema específico. Um plano nacional, do ponto de vista é um problema para todos no país? Sim. Vamos unir força? Sim. Independe da questão partidária, eleitoral? Muito bem. De que maneira nós fazemos isso? Tem que ser uma mudança cultural também. Porque eu tenho muito acesso a policiais, por exemplo. E para eles eu poderia falar, sim, que infelizmente existe uma cultura que gera estereótipos, há uma cultura que dificulta o trabalho deles, há uma cultura que os torna vítimas também de homicídio. E há uma cultura que torna o trabalho dele, como várias vezes o Neve a gente fala, como um trabalho de enxugar gelo. O próprio policial fala assim, para que eu vou prender aquele moleque se daqui a pouco ele vai estar aqui na rua de novo? Pensem nesse contexto, pensem na impunidade, pensem em tudo o que eu falei, vocês vão ter o quadro que mostra o problema que nós temos. E outra coisa fundamental, só para encerrar. O Neve USP fez a seguinte pergunta numa pesquisa de opinião. Nos últimos 24 meses, você, população, se reuniu para discutir problemas relacionados à segurança pública? 55% da população, isso foi feito em 11 estados do país, em 11 capitais, 55% disse que jamais se reuniu para tratar da questão. Então, além da questão do Plano Nacional de Redução dos Homicídios, também essa CPI poderia pensar num trabalho de sensibilização, não só do poder público, dos agentes de segurança, mas da própria sociedade, de que eles têm um problema. Segurança cidadã é a única maneira de resolver o problema de segurança pública nesse país. Obrigado pela oportunidade, encerro por aqui. Por último, o professor Michel Misse. O tema é muito complexo, nós estamos com um acúmulo de questões. Nós temos um paradoxo. Nós temos um processo de encarceramento em massa no Brasil, nos últimos anos, e, ao mesmo tempo, uma baixíssima taxa de elucidação de crimes. Isso é um paradoxo. Nós vamos aumentar a taxa de elucidação, nós vamos aumentar mais ainda o encarceramento. Isso coloca claramente a raiz do problema. A raiz do problema. Se nós olharmos o sistema penitenciário, nós vamos verificar que a maioria das pessoas que estão em prisão provisória ou cumprindo pena, essa maioria de pessoas está ali por pequenos delitos, principalmente tráfico de drogas, geralmente são pequenos comerciantes a varejo de tráfico, furto, uma parte importante por furto, e outros crimes como estelionato, como fraude, como dano, etc. O número de homicidas que frequentam o sistema penitenciário é muito baixo. E a maioria dos que frequentam por homicídio são por crime passional, isto é, são aqueles que não matam constantemente. Então, esse é um lado do problema. Nós estamos prendendo mal, estamos condenando mal, por um lado. Por outro lado, nós não estamos conseguindo investigar e prender os casos que efetivamente só poderíamos supor que seria necessário prender. Essa questão, portanto, está vinculada a um problema muito mais amplo que nós não vamos tratar aqui, mas que é conhecido de todos. Quem está preso, quem está sendo processado são sub-cidadãos. Não são cidadãos, são sub-cidadãos. São exatamente aqui, inclusive, os menores, as crianças e adolescentes que estão internadas, também são sub-cidadãos. Isto é, são aqueles que não têm acesso aos direitos mais elementares. Então, nós estamos punindo quem não tem acesso aos direitos. Esse é um ponto, a meu ver, nevrálgico, nesse momento, no Congresso Nacional, que está discutindo aumentar a maioridade, que está discutindo suavizar a lei do desarmamento. Então, esses são pontos nevrálgicos. Em vez de nós avançarmos, nós estamos para trás, indo para trás. Então, esse é um ponto que eu gostaria de... A questão que a senadora Fátima Bezerra coloca é uma questão muito, muito importante. Nós não temos pesquisas ainda suficientes. Já existem pesquisas em várias capitais do Nordeste, mas ainda nós não temos. O que a gente pode dizer, e eu tenho defendido essa tese, é que os mesmos fatores que levaram ao incremento da violência no Sudeste a partir dos anos 70 estão presentes agora no Nordeste. Quer dizer, isso tem a ver com a urbanização, tem a ver com toda essa mobilização, mobilidade demográfica, tem a ver com a modernização da sociedade, portanto, com o aumento da violência que aparece com grupos de proteção, de pistolagem que existiam no meio rural e se transferiram para o meio urbano, e a expansão dos mercados ilegais, principalmente o varejo de drogas, que aí entra a questão que eu concordo inteiramente, que essa guerra das drogas é um absurdo, nós temos que romper com isso, até mesmo, digamos, políticos moderados em relação a essa discussão têm defendido claramente uma guinada aí nessa discussão. E, no entanto, isso não entra na pauta, isso não é tratado como deveria ser. O senador Ingenberg me pergunta essa questão da polícia que deveria fazer, mas não faz a investigação. O problema é que essa polícia tem que fazer a investigação, tem que tomar depoimento, tem que ter cartório, tem que fazer o inquérito, ela está fazendo coisas demais. A ela caberia exclusivamente fazer a investigação. Caso da polícia civil. Da polícia civil. Ela tem que fazer só a investigação e a investigação não é essa confusão que eles criaram, porque eles já querem provar no plano da polícia. A polícia não tem que provar, a polícia tem que levantar evidências, quem vai reprovar é depois, é lá no julgamento. Então, essa preocupação em que a polícia tem de construir uma verdade a respeito da dinâmica do crime é muito complicada. Isso não permite a ela uma eficiência no plano da produção de evidências, de evidências empíricas. qualquer pesquisador produz rapidamente evidências que um policial tem mais dificuldade de produzir, porque ele está engatado nessa forma, digamos, nessa carapaça jurídica, que é o inquérito policial. Por outro lado, a questão da desmilitarização. A polícia militar, ela não fazia policiamento ostensivo, ela era uma força auxiliar, ela era chamada para manutenção da ordem pública, ela começa a fazer policiamento ostensivo durante a ditadura militar, isto é, a partir de 1969, 70, e não saiu mais. Ora, com isso nós passamos a ter duas polícias, uma polícia que fica nas ruas e outra polícia que não tem nenhuma relação maior com a primeira, que é encarregada da investigação. Evidentemente que isso não pode dar certo. Por que que eu proponho que isso seja resolvido em cada Estado? Por uma razão política. São polícias estaduais. O federalismo brasileiro não facilita absolutamente uma decisão nacional nesse plano. Se facilitasse, eu não teria nada contra que se tivesse uma formulação nacional para ele. Agora, eu acho que politicamente é mais fácil avançar permitindo, até porque também há diferenças de cada Estado, entendeu? Há Estados onde essa separação pode ser melhor, pode ser mais eficiente em outros Estados onde não. Eu acho que isso aí permitiria uma maior flexibilidade, tirar da Constituição esse engessamento e deixar que isso pudesse ser objeto de reformulações até que se chegasse a um modelo satisfatório. o senhor é só me permite um pouco, até porque eu sou autor da PEC 51, que foi elaborada em conjunto com o professor Luiz Eduardo Soares, que trata dos temas, na verdade, trata da desmilitarização, do ciclo completo, da polícia ter um ciclo completo e da carreira única. Nesse caso, está expresso na PEC 51, os estados é que decidirão sobre a forma de funcionamento das suas polícias. Eu dou o exemplo do caso do Rio de Janeiro. No caso do Rio de Janeiro, qual seria, no nosso entendimento, a melhor forma de funcionamento? A polícia militar viraria uma polícia civil de ciclo completo e a atual polícia civil nós transformarmos em uma polícia civil de ciclo completo, mas ligada ao combate ao crime organizado. Nós teríamos, em vez de unificar, é claro que se algum estado decidir pela unificação, seria pela unificação. Mas eu acho que dessa forma você estabelece as possibilidades dos governos estaduais com suas assembleias legislativas organizarem melhor o funcionamento daquelas polícias. E como a senhora, como a vossa excelência falou aqui, a possibilidade de existência de polícias municipais, de polícias metropolitanas, no mundo inteiro, o professor Michel Bisse sabe disso, que as polícias nos municípios são a realidade e funcionam num trabalho de integração contra as polícias. Eu sou inteiramente favorável à municipalização desde que ela não siga, como está acontecendo no Brasil, o modelo da polícia militar. Quer dizer, ao invés de você criar uma polícia mais próxima, uma polícia de proximidade, você está reproduzindo o mesmo modelo que já não deu certo, que é militarista. Inclusive, a questão do porte de arma é um problema em certas áreas, enfim. Eu acredito que se nós pudéssemos dividir entre as duas polícias as áreas de competência delas para o que o exercício do ciclo completo pudesse dar, seria certamente muito melhor. A polícia militar poderia ficar encarregada dos crimes de rua, aqueles em que ela pode realmente fazer investigação, e a polícia civil ficaria encarregada dos crimes, como a Polícia Federal, que exige investigação de mais longo prazo. Bom, os fatores de autoresistência ao corpo de delito, o que acontece em muitos casos de autoresistência é que o corpo, primeiro, a polícia não diz que a pessoa morreu no local, diz que ela está ferida e vai levá-la para o hospital. Então, com isso, desmancha-se a cena do crime. E, na verdade, isso muitas vezes a pessoa já morreu. Então, você está levando um cadáver para o hospital. Aí, quando chega no hospital, o hospital constata que a pessoa está morta. Você já não tem mais a cena do crime, ela já foi desfeita e a morte agora vai constar como tendo ocorrido no caminho para o hospital. Exames de corpo de delito não são feitos porque quem está encarregado de investigar o caso está muito próximo de quem é autor. Então, fica muito difícil também. Era preciso que a investigação dos autos de resistência ficasse com um setor da Polícia Civil mais distante da circunscrição onde ele ocorreu. Ministério Público. Ministério Público. Ministério Público. Eu parto da posição da professora Ada Grinovia, que presidiu aqui no Senado há muitos anos atrás uma comissão técnica. Ela sempre defendeu o seguinte, a polícia investiga, o Ministério Público acusa e o juiz julga. E essas diferentes funções, esses diferentes papéis têm que ser claros. Hoje, o Ministério Público quer investigar. Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que quem está incumbido da acusação não deve investigar. Quem investiga é a polícia. Agora, o Ministério Público, sim, ele vai participar da formação da culpa, portanto, da instrução criminal. E o juiz que estiver ligado, digamos, à liberação dos mandatos, dos pedidos de mandatos, não pode ser o mesmo que vai julgar o caso. No Brasil, muitas vezes, é o mesmo. Polícia civil é precária, perícia é precária. Em alguns estados é muito precária, em outros nem tanto. Em São Paulo não é tão precária assim, no Rio, nem ultimamente também não está tão precária assim. O problema aí é a relação nem sempre muito orgânica entre a polícia judiciária e a polícia técnica. A ponto de que, hoje, muitos representantes da polícia técnica defendem a autonomia completa da polícia técnica em relação à polícia judiciária. Deixaria de ser polícia, passaria a ser um corpo técnico que seria consultado pela polícia. Senadora Litz da Mata pergunta também sobre a modernização, não implicaria uma polícia mais fragmentada. Eu não sou contra a ideia de termos várias polícias. Eu acho que o importante é que elas estejam conectadas, isto é, que você tenha um sistema interdependente. o que não pode é você continuar tendo arquipélagos e aí você vai multiplicar os arquipélagos e a situação vai ficar mais complicada ainda. A polícia militar tem que estar de algum modo conectada com o trabalho da polícia militar, que é o trabalho de policiamento ostensivo. Por outro lado, a polícia militar tem que, de algum modo, fornecer elementos para que a polícia civil, nesse novo modelo que nós estamos discutindo, possa avançar no trabalho de investigação de crime organizado e situações mais complexas. O Ministério Público tem que estar acompanhando, fiscalizando todo esse trabalho e não apenas esperando que o inquérito chegue na sua mesa para ele, então, decidir se transforma ou não em ação penal. É preciso que o Ministério Público esteja presente, como em outros países, acompanhando o trabalho da polícia e até ajudando, muitas vezes, indicando alternativas. Isso, efetivamente, não vem ocorrendo. É preciso um juiz de garantias, é preciso que o acusado, desde o primeiro momento, tenha a proteção de seus direitos claramente garantida, e isso também não ocorre. O trabalho acusatorial, inquisitorial, é dominante no Brasil. A pessoa é acusada não sabe de quê, às vezes, até a imprensa já noticia tudo e o próprio acusado não sabe exatamente do que ele está sendo acusado. Volto à questão do Nordeste para encerrar. Eu acho que existe um efeito de demonstração e esse efeito de demonstração ele produz esses resultados. Quer dizer, você tem mercados ilegais bem-sucedidos no Sudeste e, portanto, é uma área lucrativa, você vai ter uma reprodução desses mercados ilegais também no Nordeste. Opinião sobre essa super... o que a CPI aqui poderia fazer? Bom, além de estar fazendo isso que está fazendo, que é um trabalho importante, é bom lembrar que a primeira CPI sobre o nosso tema, um tema mais amplo sobre a criminalidade, ocorreu em 1980. 1980. De lá para cá já ocorreram várias CPIs. Eu acho que a CPI atual poderia, com base no seu poder, porque a CPI tem um poder de investigação, requerer dados que os pesquisadores não têm conseguido obter e colocar esses dados à disposição de todos os pesquisadores que queiram trabalhá-los. Eu acho que esse é um ponto, a meu ver, que a CPI no seu prazo, um prazo curto, a CPI não tem um prazo tão longo assim, ela poderia requerer e exigir esses dados e eu começaria pelos dados sobre desaparecimentos. Começaria por aí. E acho que outros dados que são processuais poderiam ser pedidos também, tanto ao Ministério Público quanto à Justiça. Mas isso eu posso depois encaminhar por escrito uma proposta. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e cumprimento todos os membros da CPI pelo trabalho que estão realizando.